E lembrei Que tomou piado É muita raiva misturada Olha eu chorando e dando porrada na mesa Quero ouvir uma sonora Se aí existe amor Diz aí Você vai esperar O teu coração Ela fala que eu não peço Que eu gosto da cachorrada Que eu gosto da putaria Que eu não vou mudar Só que eu tava lá no Tchê E ela falando que eu não tava Porra nenhuma, porra nenhuma, porra eu morro Porra nenhuma, porra eu morro Olha no balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede só pra dar Com o amigo do viado Com ele do pé de tempo Fazer amor E aí